Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá em The Shadows. Vai dar certo, vai dar certo, sempre dá certo. Tenho certeza que o táxi não seja procurado. What the fuck, velho? Eu vou ter que roubar um táxi? É sério isso, produção? Acho que sim, né? Vamos lá, deixa eu tentar roubar um táxi aqui sem ninguém me ver. Ok, ok. Beleza, tá tranquilo, tá sereno, a gente fez... Ah, era isso mesmo. Caracas, velho, bizarro isso aqui, hein, galera? Meu Deus do céu, roubar táxi, desde quando a gente rouba carros qualquer? Acho que desde agora, né? Tá bom, fazer o quê? Tava discutindo com a minha mina mais cedo a respeito de cirurgia plástica, de silicone, esses tipos de coisa. Tava falando pra ela que, na minha opinião, fazer um peeling facial, por exemplo, ou comprar uma roupa bacana, só por ostentação, é a mesma coisa ou até pior do que colocar um silicone, do que fazer uma lipoescultura ou coisas do gênero. O que vocês acham, velho? É engraçado, né? Mas, sei lá. Ih, mano, tá precisando de um táxi? Entra aí, brother. Dirigir com cuidado até o Lincoln Park. Não machuque o traidor. Deixa comigo, velho, eu não vou machucar ninguém. Até porque eu vou estar bem devagar, tá? Então, vai dar certo. Vai dar certo. Voltando ao assunto do silicone. Porque, na minha opinião, não fica feio, sabe? Um peito siliconado, a bunda siliconada, a coxa grossa. Mas, não é tão natural quanto deveria ser. O assunto começou quando minha mina viu as playboys aqui no game, né? Porque existe algumas páginas e tal, mostra alguns peitinhos. Ela disse, ah, a beleza era bem mais bonita antigamente. E eu não concordo. Eu acho que o pessoal conseguiu evoluir bem. Óbvio que tem umas minas estilo Valesca Popozuda, que puta que parau, né? Tá feio pra caralho. A mina chega a ser grotesca, mas eu curto pra caramba essas minas que cutuam o corpo. Como, por exemplo, a Graciane Barbosa, a mulher do Belo. Se é que é esse o nome da mina, né? Mas, enfim, vocês me entenderam. Mas, sei lá, velho. Eu sempre curti pra caramba essa questão de cutuar o corpo. Tipo, o filho da garça. Olha o que esses caras fazem, velho. Será que você... Olha isso. Cara, será que é programado? Tipo assim, a gente não pode machucar o maluco. Então, vamos jogar todo mundo pra cima dele. Eu acho que é isso. Não faz sentido. Não tem lógica. Deixa eu tirar esse esquema pra limitar a velocidade. Pra ver se o cara vai encher o saco. Se ele encher o saco, a gente volta a limitar a velocidade. Já era. Vamos lá. Eu tenho que deixar ele aqui no parque. Beleza. Tranquilo. Calma. Deixar o cara ir mais pra longe um pouquinho. Tranquilo. Vamos lá. Vamos seguindo ele. Eu vou bem devagar, tá, pessoal? Não, 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 não. Não, o cara vai me ver. Nossa, cara. Eu nunca caguei tanto na minha vida. Sério. Olha lá onde é que o maluco já tá, velho. Vamos lá, Gil. Vamos fazer a boa. Não posso perder esse maluco nem a pau, bicho. Tomara que não seja uma daquelas missões que você tem que meter bala, tá ligado? E esse maluco aqui? Que isso, mano? Tá fumando crack? Bem louco o cara, hein? Dá uma escondida aqui. Provavelmente o cara vai parar ali. Ok, deixa eu ficar aqui atrás da moita. Olha lá. Nossa, olha a quantidade de inimigo, velho. Beleza, atrás da moitinha. Bem tranquilo. Kill him. Beleza, eu já posso voltar? Então eu vou fazer isso, cara. Eu vou voltar pra minha casa direto. Deixa eu só esconder aqui. Como que a polícia já me viu? Velho, isso que eu não consigo entender no game, tá ligado? Cara, eu tô achando que eu vou cortar por dentro do parque. Será que isso é garantido? Vai, eu vou ficar com a minha tranca na mão só pra garantir, velho. Olha, tem um cara vivo ali ainda. Só porque na boa, mano. Não mexe comigo que eu não mexo com você. Que tal assim, hã? Assim tá bom pra você? Assim tá bom pra mim. Vamos lá. Como alguém me acertou nessa distância? Ah, o que é isso, velho? O que é isso, meu Deus? Caracas, caracas, velho. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Os caras te acertam a uma distância... Olha isso, animal, velho. Animal. Vai, Dio, recupera o sangue, por favor. Obrigado. Deixa eu sair fora desse parque aqui então, velho. Antes que seja tarde demais. Bizarro, mano. Que bizarro. Enfim, aqui tem uma saída, parece? Eu poderia encontrar mais facilmente as saídas, né? Caracas, mano. Aí é foda, bicho. Você tem que dar uma volta desse tamanho. Não, o problema é o tempo ali, cara. Nossa, que bizarro. Metade do tempo sempre faz esse barulhinho de ponteiro. Vocês estão ligados, né? Ok, quase lá. Quase na saída já. O problema maior vai ser roubar um carro, velho. Puta que parol, bicho. Ah, o táxi ainda tá ali, velho. Eu vou voltar e pegar o táxi, claro. Rezar pra não aparecer nenhum policial daqui até lá, né? E não vir bala do além. Porque é basicamente isso que acontece. Vem bala do além pra te acertar. Ridículo, cara. Ridículo. Mas tudo bem, velho. O jogo, ele... Apesar de ser muito apelão, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu curto demais o game. Eu acho que é muito bom. Só lembrando, a gente tá em 77% do game. A gente tá quase acabando o game de fato, cara. Eu tô muito contente com isso. A DLC é muito grande. É muito grande de verdade. Até pro... Nossa, olha esse carro, mano. Nossa, tem um estacionado aqui. Que saudade, bicho. Que saudade. Fala sério. O negócio é que o carro não corre, velho. Puta que parol. Agora a casa caiu, negruxo. Olha o tanto de gente que tinha ali. Entendi por que os caras estavam atirando em mim. Beleza. Tentar sair aqui do rumo da polícia. Desce do carro. Terminar a missão que a polícia sai do meu pé. Maravilha, pessoal. Primeira missão já foi pro limbo. Vamos lá, vamos atrás da segunda missão. Deixa eu ficar aqui atrás, antes que a polícia me veja. Mano, eu tô escondido e os caras estão atrás de mim. Quando eu chegar na segunda missão, a gente volta, pessoal. Ok, ok. Fui obrigado a trocar de roupa. Mas se liga. Caracas, curti pra caramba essa jaqueta, mano. Bem louco. Piece of cake. Get to the uptown parking lot and delivery. Oh, beleza. Deixa comigo, velho. Eu vou levar o cara até onde é que você quer que eu leve o cara, tá? Só tenho que dirigir até ali, bem perto. Bom, assim eu espero, né? Como eu já disse pra vocês mil vezes. Esse esquema de ter que dirigir lá pro outro lado da... Do Faina, tá ligado? Quem é de Goiás sabe onde é que é o Faina. Longe pra caralho. Não cola, mano. Não cola. É triste. Vamos lá. Alguém aí é de Goiás que assiste os meus vídeos? Eu digo cidade de Goiás, tá? Goiás velho, melhor dizendo. Mano, eu te odeio. Não. Nossa, que grande merda. Olha o que eu fiz, mano. Tristeza. Mas essa loja, ela entra de um lado da rua e sai do outro. Bem grande, bem louca. Ali naquela loja da esquerda que eu consegui comprar minha jaqueta de couro? Que isso? Olha isso, cara. Olha que coisa de retardado. O cara entra na minha frente e eu vou tomar a bala da PM. Olha lá, velho. É foda essa vida, viu, bicho? Na boa. Queria nada, sabe? Não queria nada. Só queria ficar tranquilo. E vou morrer. Morri. Que grande merda. Ok, galera. Cheguei até onde eu deveria chegar, tá? Tenho que subir alguns andares. Eu nunca tinha entrado aqui, cara. Que bagulho louco, hein? Fala sério. Vamos lá, vamos subir alguns andares, então. Vamos ver o que tá pegando. Espero que eu não tenha muitos inimigos, velho. Steal the van. Beleza. Já vi que vai ter gente pra caramba aqui. Mesmo assim, eu ainda tenho que subir alguns andares. Então, vamos lá. Ok, tem uma rampa ali de acesso. Eu tava subindo pela rampa. Não sei se é a melhor coisa a se fazer, tá? Vocês estão ligados que é a primeira vez que eu tô fazendo as missões e puta que pariu. Que batida imbecil, mano. Totalmente desnecessária. E quando eu digo totalmente desnecessária, eu digo que eu poderia estar evitando esse tipo de coisa. Só que não. Aguenta a mão? Normalmente, nesses esquemas, assim, tem revistinhas, joga. Jogadas no chão. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Enfim, vamos lá pegar o carrinho aqui. Vai com a boss. Usar o lockpick. Pra andar tanto na cara assim que eu furtei o carro. Ah, merda. Beleza. É minha. Brotou inimigo. Não sei se vocês notaram. Drive to Falcon's Garage. Sai, galera. Nem vem pro teu lado. Puta que pariu. O que que esses caras querem treta, né, mano? Deixa eu fazer o meu serviço. Putz, o que que tem que eu tô te roubando? Liga pro seguro. Bora. Já que aqui não deu certo, o negócio é eu lembrar onde é que tá a descida, né? Ré, ré. Caracas. Esperar meu sangue encher só um pouquinho. Beleza. Agora eu vou lá bater de novo nos caras, velho. Eu vou tentar sair daqui dessa maneira que eu acho que vai dar certo. Ah, claro que vai dar certo, Willis, Marvel. Se eu não morrer antes, né? Não, sério que tem gente parada aqui embaixo me esperando também. Ok, bem pelo canto. Boa, galera. Boa. Tá. Lose the tail. Ah, sério? Eu com essa vã vou ter que... Putz, velho. Perder todo mundo. Aí é foda, hein, cara. A PM podia me dar uma ajuda, mano. E atrapalhar os caras. Beleza. É, parece que ela tá atrapalhando, sim, os caras. Vamos que vamos. Vou dobrar aqui à direita. Eu tenho que ficar nessa região do mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que eu tô. É, se eu dobrar mais uma à direita, ficaria bom. Simplesmente pelo motivo que o parking é por aqui, tá ligado? Olha lá. PM não faz nada, mano. Os caras tão fudendo com a minha vida. Ok. Passar aqui pela calçada. Isso, galera. Fica pra trás. Por favor. Nossa, olha a velocidade que esse carro aqui anda. Sério. Não quero morrer, mano. O negócio é que eu pensei que eles iam bater em mim. Caracas, para de atirar. Não capota. Calma. Mano, os caras... Ah, ficaram. Boa, galera. Ah, não, não, não. Não tá vindo alguém ainda. Deixa eu virar pra cá. Deixa eu seguir a rua. Ai, caramba. Mano, eu queria muito... Despistar esses malucos, velho. Sai fora, galera. Desculpa, depois eu mando o cheque. Alguém sabe de quem é que é essa frase? Já perguntei isso aqui antes, hein. Calma. Tia. Eu buzinei. Eu buzinei, cara. Beleza. Consegui despistar os malucos? Acho que sim, hein. Vamos ver se aparece ali no mapa agora. Onde é que a gente tem que ir. Boa. Apareceu. Mano, é aqui do lado. Dessa volta minha que pirada aqui. Ok. Let's go. Cara, eu tô muito ansioso pra começar o próximo game, velho. É um jogo que eu não joguei ainda. É uma releitura de um outro game, tá? Um jogo cedido gentilmente por uma grande empresa que tá começando aqui no Brasil agora. Todavia, na Europa, ela já é muito famosa. E eles estão patrocinando esse game e tal. E eu fiquei muito contente, tá ligado? Porque é a primeira empresa que eu vejo que é séria aqui. Que de fato, que é algo que o canal que acredita no canal. Então, eu tô contente. Mas enfim, pessoal. É isso então. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele. E por gentileza, não deixe de avaliar. Comentário e adicionar os favoritos que a mente gostou. Isso vai ajudar pra caramba na divulgação do vídeo e do canal. Beleza, pessoal? É isso então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.